Que é o item de número 1, referente à homologação do resultado e a justificação do objeto do leilão de transmissão número 2 de 2017, destinado à contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor, relator, André Peptoni da Nóbrega. Bom dia a todos. Em 27 de outubro de 2017, foram publicados o edital e o aviso de licitação do leilão número 2 de 2017. Esse leilão era composto por 11 lotes de empreendimentos destinados a delegar a concessão para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. A sessão pública do leilão 2 de 2017 ocorreu em 15 de dezembro de 2017 em São Paulo. Foi conduzido lá na B3, na Bolsa de Valores, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da ANEL. Registra-se, senhores diretores, que foram arrematados todos os 11 lotes de instalações de transmissão destinadas a reforçar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Isso totaliza 4.919 quilômetros de linha de transmissão, 10.416 MVA de capacidade de transformação e, o principal, investimento de R$ 8,7 bilhões. Em 8 de janeiro de 2018, o processo foi redistribuído por sorteio a essa relatoria, haja vista, então, o eminente encerramento do mandato do nosso diretor, Dr. Reive. E, após o exame dos documentos dos proponentes vencedores, a Comissão de Licitação da ANEL, por meio de despacho de número 278, de 2018, fundamentada no relatório de análise da documentação de habilitação de 1º de fevereiro de 2018, habilitou as proponentes vencedoras dos 11 lotes do certame. Neste relatório, a Comissão recomendou homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão aos proponentes vencedores por considerar atendidos os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. E observa-se que o prazo recursal de que trata o item 15.1 do edital transcorreu sem interposição de qualquer recurso contra a habilitação feita pela Comissão de Licitação, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta pela homologação e adjudicação do objeto do leilão de transmissão 2 de 2017, na forma preconizada pela Comissão Especial de Licitação. Bom, a tabela 1 apresenta o resultado do leilão número 2 de 2017, destacando-se que foram negociados todos os 11 lotes de empreendimentos submetidos no certame. Ou seja, tivemos 100% de êxito nesse certame. E cabe mencionar que nós tivemos um deságio total de 40,46%. Uma RAPI teto de 1,54 bilhão, RAPI contratada de 913 milhões, e o total de investimento de 8,7 bilhões. A Comissão de Licitação da ANEL destacou no relatório de análise da documentação de habilitação que foram apresentados, em média, 14 propostas por lote e que, após disputas, mediante lance em viva voz em seis lotes, o certame foi encerrado com deságio médio de 40,46%. Tal deságio correspondeu à redução de aproximadamente 621 milhões nas receitas anuais permitidas do teto do leilão, com a economia de 15,6 bilhões para os usuários durante 30 anos das respectivas concessões. Registra-se que, nos termos do artigo 18A da Lei 8987, de 1995, o leilão foi realizado com inversão das ordens de fase, razão pela qual a SEL analisou somente os documentos de habilitação das licitantes, que ofertaram a menor RAPI em cada lote. Essa maneira de atuar confere eficiência e agilidade ao leilão. A SEL atestou ainda a inadimplência intrasetorial das proponentes vencedoras, que já são titulares de concessão, para prestar o serviço público de transmissão de energia elétrica. E, dessa maneira, por considerar a recomendação favorável da comissão da ANEL, de licitação, entende-se que o resultado do leilão 2, 2017, deve ser homologado e adjudicado, considerando a inadimplência de todos os participantes vencedores. Então, deve ser homologado e adjudicado o respectivo objeto aos seus proponentes vencedores de cada lote. E aqui a gente já conseguiu fazer todo nesse ato. Então, já concluindo o processo. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.24.36.2017.85, voto pela publicação de aviso de homologação e adjudicação, com a minuta anexa, para homologar o resultado do leilão 2, 2017, e adjudicar o objeto aos proponentes vencedores a seguir. Então, lote 1, a Engui Brasil Energia Complementares, que tem 99,99%, e a Engui Brasil Energia Comercializadora, com 0,01%, respectivamente, integrante do consórcio Engui Brasil Transmissão. O lote 2, a CLEO Redes Brasil SA. O lote 3, a Sterlite Power Grid Ventures Limit. O lote 4, a Neo Energia SA. O lote 5, a SESB Participação SA. O lote 6, a Neo Energia SA. O lote 7, a Construtora Quebec SA. O lote 8, a Quebec Apiacas Engenharia e a Construtora Quebec SA, integrantes do consórcio Linha Verde. O lote 9, a EEN Energia e Participações SA. O lote 10, a Brasil Digital Telecomunicações, com 64,5%. Bre Energia Energias Renováveis, com 0,5%. E a Enid Energia Comercializadora, com 35%. Integrantes do consórcio BR Energia, Enid Energia. E, por fim, o lote 11, a Montago Construtora Eireli. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela publicação de aviso de homologação e adjudicação, para homologar o resultado do leilão 2, 2017, e adjudicar o seu objeto às proponentes vencedoras a seguir relacionadas, que já foram mencionadas pelo relator dos lotes, então, 1 a 11. Próximo item. Chacringi. Você tem que ir preso do' o tule da minhaanut Dean. Para você fazer gatesrootas. Não é claro. Coriente.